Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô assim, belíssima, por quê? Porque eu estava me arrumando, já tô pronta, depois eu mostro o meu lookinho pra vocês. Eu tava me arrumando e eu vou sair com a minha mãe, eu vou ir no mercado com ela. E, nossa senhora, que cabelo maravilhoso é esse? Aí eu vou no mercado com ela e eu resolvi gravar um... meio que vlog, assim, digamos, no mercado. Então eu espero que esse vídeo fique legal, espero que fique bom, que dê postável, que é isso aí. Isso aí, só espero que fique bom. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like e vamos lá. Bom, eu botei vocês aí pra me falar com vocês. Eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinho, só pra tirar essa minha cara de morta. Vou usar o meu espelho aqui. E só um adendo. Eu tenho uma meia hora pra me arrumar, tá? Eu ainda tenho que arrumar meu cabelo. E aí 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 Eu tenho que mostrar Eu tenho que mostrar meu look Sair do meu quarto Porque ele tava muito bagunçado Eu vim pro quarto da minha mãe Continua muito bagunçado Mas esse é meu look Tá Meninas Deixa eu vir pra cá A gente A gente ignora minha bagunça Sério Este é meu look Bom gente Eu tô saindo de casa Tá E tá chovendo Tem que ir de guarda-chuva Só queria pegar Este carrinho Que está aqui E ir com um carrinho Mas eu não sei dirigir E sim Eu deixei roupa lá E o que molhou Porque o que estava chovendo Mas aquelas roupas lá Não estavam secas Então O que tinha secado Molhou de novo E é isso Vamos lá Bom gente Eu não sei se vocês estão me ouvindo Eu tô bem grudada Nunca até assistiu Gente Eu tô chegando Aqui onde a minha mãe trabalha E Tá chovendo muito Ela tava assim Olha as fotos Gente Minha casa é muito longe Meu cabelo Eu fiz aquele bagulho lá pra nada Eu Atravessei no asfalto E cara Outro mundo Aqui tá com muita chuva E tá ventando pra caramba Então é isso aí Quando eu chegar no mercado Eu gravo mais Beijinho E aí 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 Quero comprar tudo isso aqui Tudo isso aqui Tudo 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 Isso aqui também É igual o outro Eu tô falando sozinha Um carrinho organizado Oi Eu vou querer um folhado de palmito E um folhado de queijo De queijo não Mentira De chocolate Agora minha mãe tá escolhendo um álcool Eu acho que só em gel é 90 Esse bagulho aqui Seja muito bom Vou experimentar Depois eu conto Foi 10 pila isso aqui Tá 10 pila Mas é ricota E espinata Espero que seja bom E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, agora a gente vai ter que estar aqui esperando Porque a gente não tem carro Então as carinhas vão levar a gente Minha mãe tá pegando o guarda-chuva ali Eu tô cansada Meu pé tá doendo com esse sapato aqui que eu vim Meu joelho tá todo doendo A gente tá esperando o tiozinho pra levar nós pra casa Isso aí Vou trocar de roupa Minha calça tá molhadíssima Então eu vou trocar minha calça Vou trocar minha meia que também tá molhada E vou arrumar as coisas Eu tô aqui, vou passar as coisas pro computador Os vídeos que eu fiz Pra tentar já começar a editar E depois eu vou comer E é isso E eu vou terminar o vídeo Por aqui Calma que abriu uma coisa que não era pra abrir Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque não vai ter mais nada pra mostrar O foco era ir no mercado mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal De deixar o like E é isso aí Tchau Beijos Tchau 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 Tchau